Língua BIT, uma porta aberta ao mundo. Bem-vindos ao nosso vídeo do nível B2, verbos transitivos versus verbos intransitivos. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é conhecer, precisamente, quais são os verbos transitivos e intransitivos e como se formam, né? E que os caracteriza. Gente, é muito importante esta aula, porque daqui para frente, outras temáticas vistas neste nível e no próximo nível, vamos estar falando nos verbos transitivos e verbos intransitivos e nos objetos transitivos e objetos intransitivos que vamos aprender hoje. Então, muito importante que fique muito claro o que são esses tipos de verbos e esses tipos de objetos dentro da oração. Vamos lá, então. Comecemos. Vamos, então, com os verbos transitivos e suas subdivisões, né? Verbos transitivos. Atenção, então. Temos esses verbos, verbos transitivos, e eles se dividem em verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Tá bom? Então, que é um verbo transitivo direto? Verbo transitivo direto é aquele que vem acompanhado de um objeto sem preposição obrigatória. Atenção! Sem preposição obrigatória. Então, olha a frase que temos aí. Meu irmão reconquistou sua namorada. Observemos, então, o verbo é um verbo transitivo direto. O verbo reconquistar. Meu irmão reconquistou a sua novia. Tudo bem? Vamos lá, então. Verbo transitivo direto. Por que é um verbo transitivo direto? Porque o complemento desse verbo, neste caso, sua namorada, não está acompanhado de preposição obrigatória. Então, como não, o complemento direito, ou o objeto, não está acompanhado de preposição, o verbo é verbo transitivo direto. Tudo bem? Muito bom. Vamos lá, então. Verbo transitivo indireto. É aquele que vem acompanhado de um objeto com preposição obrigatória. Verbo transitivo direto, sem preposição. Verbo transitivo indireto, com preposição obrigatória. Olha a frase aqui, ó. Ele confiava em seu trabalho. Atenção, então. Não confiava, verbo transitivo indireto. Por quê? Porque o objeto da oração, ou o complemento, neste caso, em seu trabalho, é um complemento que está precedido de preposição. Atenção, qual preposição? A preposição em. Então, esse complemento se denomina objeto indireto. Tudo bem? Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Mas também existe uma terceira categoria de verbos transitivos. E são aqueles verbos transitivos diretos e indiretos. Vamos ver um exemplo, então. São aqueles que vêm acompanhados de um objeto sem preposição, ou seja, um objeto direto, e de um objeto com preposição, ou seja, um objeto indireto. Por exemplo, a revista dedicou duas páginas ao incidente. Atenção, verbo intransitivo dedicou. Duas páginas em um objeto. Que tipo de objeto? Objeto direto. Por que é direto? Porque não está precedido de preposição. E ao incidente é um objeto indireto. Por que é indireto? Atenção, porque está precedido de preposição. A mais O ao. E A, nesse caso, seria a preposição que está antecedendo ou precedendo ao incidente. Tudo bem? Aí está, então, o verbo transitivo direto e indireto. Por que? Na mesma frase, o mesmo verbo está afetando dois complementos diferentes ou dois objetos diferentes. Um direto, sem preposição, e outro indireto, com preposição. Muito bom! Aqueles são, então, os verbos transitivos. Vamos, então, para os verbos intransitivos. Muito fácil! São aqueles que não vêm acompanhados de objeto algum. Aqueles que não vêm acompanhados de objeto algum. Tudo bem! Por exemplo, a árvore caiu. Observem, então, esse verbo caiu, verbo intransitivo, como vocês podem observar, esse verbo não está acompanhado de absolutamente nenhum objeto. Neste caso, a árvore não é o objeto, a árvore, neste caso, é o sujeito. Seria ele, né? Muito bem! aí temos verbos transitivos e intransitivos. Intransitivos não estão acompanhados de objeto algum. Se o verbo estiver acompanhado de qualquer objeto, aí já há um verbo transitivo. Só que temos que ver se é transitivo direto ou indireto. Para também saber se os objetos são direitos ou indireitos. é isso aí que é o que nós temos que ter em conta para nossas próximas aulas, mais para a frente. Porque temos temáticas gramaticais que é preciso conhecer muito bem essa distinção entre objetos direitos e objetos indireitos. Logicamente, verbos transitivos direitos e indireitos. Continuamos então. Atenção! que tipo de verbo é? Vamos fazer uns exercícios, né? As crianças comeram seus lanches. Esse verbo comer será de verbo transitivo ou verbo intransitivo? Para sabermos se é transitivo ou intransitivo temos que ir para o objeto. Nesse caso, objeto, né? Seus lanches. Seus lanches. As crianças comeram seus lanches. Os ninhos comeram suas lancheiras. Muito bem, então, vamos lá. Objeto. Será que seus lanches que tipo de objeto é? É um objeto direto, porque não tem preposição, não está antecedido de preposição. Sem preposição sempre são objetos diretos. Então, como é um objeto direto, então, o verbo é um verbo transitivo direto. Transitivo porque tem objeto e direto porque o objeto é direto. Agora, vamos para a frase eles correram muito. Eles correram muito. Vamos analisar, então, essa frase. Será que o verbo correr é transitivo ou intransitivo? Para sabermos, temos que saber se tem objeto ou não tem objeto. Vamos lá, então. será que muito é um objeto? Muito. Pense um pouco, muito. Não, muito não é um objeto, muito é um adverbio que está modificando o verbo correr. Então, neste caso, o verbo correr não está acompanhado de objeto. E se não está acompanhado de objeto é porque é um verbo intransitivo, pois não vem acompanhado de objeto. próximo, eles esperarão por elas. Eles esperarão por elas. Vamos ver, então, o que acontece nesta frase, nesta oração. Será que o verbo esperar é um verbo transitivo ou intransitivo? Vejamos primeiro se está acompanhado de objeto. O verbo está acompanhado de objeto, será que por elas é um objeto? É, é sim, elas é um objeto e é um objeto indireto, pois está procedido da preposição por. Tudo bem? Indireto, pois está procedido da preposição por. Então, o verbo esperar, neste caso flexionado no futuro, esperarão, é um verbo que? Um verbo transitivo, transitivo que? Transitivo indireto. Muito bem, ótimo, vamos para o próximo então, eu vi o carro do acidente, eu vi o carro do acidente, vamos analisar que tipo de verbo é o verbo ver, será que é transitivo ou intransitivo? Está acompanhado de objeto? Pois é, tem um primeiro objeto que é o carro e é um objeto direto, pois não está acompanhado de preposição e também está acompanhado de um objeto indireto, pois está acompanhado da preposição de, ou seja, do acidente é a conjunção da preposição de mais o artigo o, então aí está a preposição de, este verbo está acompanhado então de dois objetos, objeto direito e objeto indireto, que tipo de verbo é? Se está acompanhado de objeto então é necessariamente transitivo e transitivo de que tipo? Direto, indireto ou direito e indireto? Logicamente é transitivo direto e indireto tudo bem até aqui os verbos transitivos e verbos intransitivos muito fácil se é transitivo tem objeto pode ser objeto direito ou objeto indireto tudo bem se não é transitivo é porque não tem objeto pronto se você já sabe essas diferenças já sabe distinguir quais são os verbos transitivos e intransitivos e já sabe distinguir quais são os objetos diretos e os objetos indiretos conseguiu o objetivo e já está preparado então para as temáticas que vamos ver daqui para frente neste nível B2 parabéns a gente se vê no próximo vídeo Língua Vite uma porta aberta ao mundo obrigado a gente se vê no próximo vídeo e aí a gente se vê no próximo vídeo e aí a gente se vê